Mesmo com a permanência da greve dos vigilantes, as filas se formaram normalmente nas agências bancárias para atendimento. Regina foi na esperança de resolver um problema do marido. Estou aqui com o meu esposo. Eu estou querendo ver se eu vou até a boca do caixa, porque essa greve do vigilante, eu não sei se eu vou ser atendida. Os bancos continuam fechados. A medida foi tomada depois da greve dos vigilantes, que começou na segunda-feira. Apenas agências da Caixa Econômica Federal estão funcionando depois de uma determinação da Justiça. O oficial de justiça esteve no sindicato e através do mandado de segurança nós tivemos que acatar. Os vigilantes cruzaram os braços porque depois de várias reuniões com o sindicato patronal, as reivindicações da classe no estado do Rio não foram aceitas. Entre elas estão reposição salarial de 4% para compensar os índices da inflação acumulada no ano passado, além de melhorias do vale-refeição e no plano de assistência médica. Ainda de acordo com o presidente dos vigilantes de campos, 50% das agências bancárias da cidade estão funcionando parcialmente. O município do Rio de Janeiro, o movimento, a adesão está muito boa e Niterói também. Então, com certeza aqui em campos também, a cada dia nós vamos expandindo, vamos tentando conscientizar os vigilantes à saída das demais agências. E se Deus quiser, nós vamos conseguir o nosso objetivo, que é fechar todas as agências bancárias. Ontem, várias agências no centro da cidade não abriram as portas, mas de acordo com o presidente do sindicato dos bancários, não chegou a prejudicar o trabalho dos funcionários e nem dos clientes. Tem um alto atendimento, está funcionando normalmente, algumas agências fazendo algum serviço também na parte interna. Cássico Nome, por exemplo, que está fazendo pagamento do governo agora, então está recebendo normalmente. Segundo o sindicato dos bancários, com a paralisação dos vigilantes, as instituições financeiras realizam todos os esforços para atender os usuários dos serviços bancários com qualidade e segurança. E que cada banco tem à disposição canais alternativos para realizar pagamentos e outras operações, tais como caixas eletrônicos, internet bank, mobile bank, banco por telefone e correspondentes. Se os vigilantes, todos eles aderirem à greve, mas tem a determinação da justiça que eles têm que trabalhar com 30% do quadro dos vigilantes. Só se acontecer 100% de paralisação dos vigilantes, aí eu acredito que prejudica só o alto atendimento que vai funcionar. Agora as agências vão ficar fechadas. Então, vamos lá.